Milênios atrás, o mais cruel de sua espécie, Malekith, decidiu transformar nosso universo de novo em uma noite eterna. Amanhã, se não fizermos nada, ele virá novamente, mas dessa vez, ele destruirá toda Asgard. O mundo de Thor está em perigo. Malekith irá retornar. Preciso de sua ajuda. Sou o Malekith e eu terei o que é meu. Nós contaremos até nosso último sustento, até nosso último acordo de sangue. E agora, ele vai precisar da ajuda de um grande inimigo, o próprio irmão. Vem oferecer a possibilidade de um acordo interessante. Você deve estar muito desesperado para me pedir ajuda. O que o faz pensar que pode confiar em mim? Não confio. Se você me trair, eu o matarei. Quando começamos? Se você sequer pensar em traí-lo... Vai me matar? Acho que eu vou ter que entrar na fila. Thor, o mundo sombrio. Onde você estava? Onde você estava? Amanhã. Segure-se. O que vai fazer? Depois da estreia do novo Big Brother Brasil. Malekith vai destruir tudo. Seu mundo e sua família serão extintos. Com todo esse poder, eu achei que você batia mais forte. Tela quente.